Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 18 de abril, terça-feira, e aqui nós estamos em mais um programa Cuidados para Acalmar a Alma, voltados para a Palavra de Deus. Este Deus que em todo momento tenta se comunicar conosco. Este Deus que em todo momento tenta nos instruir. É o Pai que cria a humanidade, mas não nos deixa livres para errarmos. Ele nos apresenta um caminho. Porém, cabe a cada um de nós também fazermos boas escolhas. Sermos assertivos e ali também poder nos desenvolver, poder conquistarmos a verdadeira alegria. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos nessa passagem, onde estamos aí discorrendo alguns dias nesse diálogo de Jesus com Nicodemus. Nicodemus, então, está dizendo, olha, perceba que você vem de Deus, porque o que você faz a gente não pode fazer. Jesus fala, vocês podem fazer, se vocês estiverem unidos a Deus, e nós vamos estar unidos a Deus, se nós nascermos do alto, se nós buscarmos as coisas do alto, né? E hoje a palavra está batendo nessa tecla, olha, vós deveis nascer do alto. Nicodemus, ele vai questionar, mas como que eu vou nascer, se tenho que voltar para o ventre da mãe? Não, não no sentido concreto. O que nasceu do ventre da mãe foi o corpo. O Espírito, ele pode nascer em Jesus, né? E ali ele pode nascer do Espírito, do Espírito Santo, né? Então, aí podemos até olhar para esse batismo, que nos apresenta um nascimento, um nascimento como cristão. Eu deixo de ser pagão e passo a me tornar cristão. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito, né? E aí Nicodemus vai falar, mas não sei como isso pode acontecer. E Jesus vai falar, olha, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas. Se eu começar a te falar das coisas do alto, você não vai entender. E é muito interessante porque quando a gente para para pensar no céu, quando a gente para para pensar nesta nova realidade, é difícil a gente conseguir interpretar com aquilo que nós temos da terra. Não é uma terra melhorada o céu. É engraçado que as coisas, nós fazemos muito essa visão, né? É uma terra melhorada, né? Então, lá vai ter... é uma terra que tem paz. E o céu é outra realidade, né? Então, Jesus vai dizer, olha, eu vim do céu, mas mesmo eu falando, não tem... as pessoas não vão entender. Mas, ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado. Por que que Moisés levantou a serpente no deserto? Vamos lembrar? Então, tá. O povo se revoltou contra Deus. Deus mandou as serpentes, né? Para que aquelas pessoas que estavam ali brigando com Deus, elas fossem... Opa, fez barulho. Desculpa. É o que eu passei aqui. Deus mandou a serpente para que aquelas pessoas, elas fossem picadas e elas morriam. Mas, aí, então, Deus falou, não. Então, coloca... Moisés foi lá aclamar pelo povo, né? E, aí, Deus falou, então, coloca uma serpente na haste e todo aquele que olhar para a serpente vai ficar curado. Né? Olha que interessante. E, aí, ele fala, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. E, aí, o filho do homem seja levantado numa haste. Qual haste foi essa? A cruz. E, de qual morte que Jesus está falando? Da morte do céu, da condenação ao inferno. Entende? Então, Jesus, já aqui, já está dizendo, apresentando o seu fim. Né? E, é por isso que nós precisamos buscar a Jesus. É, igual, nós passamos a Semana Santa, vivemos, aí, a graça de Jesus ressuscitado. Para quê? Para que todo aquele que olhar para a haste, ele, e crer, tenha a vida eterna. Né? Então, eu olho para a cruz de Cristo e, ali, eu acredito na vida eterna. Eu olho para Jesus ressuscitado e, agora, lá na Igreja do Sagrado, é muito bonito, porque ela tem uma imagem belíssima de Jesus ressuscitado. Eu olho para aquela imagem e creio, né? Na vida eterna. Então, entende o nascer do Espírito, o buscar as coisas do alto, nascer para o alto, é deixar de viver uma vida só pensando no corpo. Viver uma vida pensando no corpo, é viver uma vida onde eu só vou pensar no que eu como, nas dietas, em academia, no que eu vou vestir, no carro que eu vou usar, nos bens que eu vou ter, nas viagens que eu vou fazer. Ótimo. Você está pensando no corpo. Não devemos pensar? Não devemos, né, ali, buscar? Não, irmão. Né? Devemos, devemos nos preocupar com o corpo, sim. Lógico que tudo com muito equilíbrio, sem exageros, sem ganância, sem, né, com muito escrúpulo. Mas, é a condição de vivermos aquilo que é do corpo, mas também vivermos aquilo que é do Espírito. Tá, então, como que eu vou buscar as coisas do Espírito? Eu vou participar da missa, eu vou, né, colocar em prática os mandamentos de Deus. Eu vou ali ter os meus momentos de oração. Eu vou buscar entender como é que eu posso viver e conquistar um dia o céu. Então, aí, a gente consegue entender o que Jesus está dizendo para Nicodemus hoje. E hoje ele não diz para Nicodemus. Hoje ele diz para cada um de nós. Está dizendo para mim, está dizendo para você. E aí, está buscando as coisas do alto? Você já nasceu para o alto? Nasceu para o Espírito ou só está no corpo? Espero que você já, né, esteja vivenciando a cada dia essas coisas de Deus. Para que a gente, né, assim como Jesus falou, ao olhar para o Cristo ressuscitado, ao olhar para a cruz, a gente possa crer na vida eterna. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL